Eu vou dançando e animando a população Eu quero despertar toda essa alegria E a magia que está dentro do seu coração Bonecão, bota, 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 bota boneco Bota, 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 bota boneco Eu tô querendo namorar A nega maluca, mas o pai dela não deixar Só porque eu não sou doutor Eu simplesmente sou filho de humilde lavrador Eu sou o bonecão, vou entrar em ação Eu vou dançando e animando a população Eu quero despertar toda essa alegria E a magia que está dentro do seu coração Bonecão, bota, 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 bota Posso bota, 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 bota Aliança em nossa relação Posso botar, nega Posso botar, nega A criança em nossa relação Bota, 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 moleque Bota, 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 moleque Negra, eu tô fascinado